Música Sim! Domingou! Estamos aqui mais uma vez para comer o japonês Fim, estamos aqui mais uma vez com... Neste domingo espetacular com... Lendo comentários e respondendo perguntas É... E antes de qualquer coisa Vamos direto para aquele momento espetacular É que eu mostro o que está bombando O que esteve bombando aí nessa última semana As notícias importantes Não todas elas, algumas que eu acho relevantes Porque nós sabemos aí o que vocês curtem, né? Enfim Vamos lá, a primeira notícia é o seguinte A Solar Guitars Minha nova parceria, sim Acabou de lançar uma guitarra baseada no shape da Telecaster Para mim ficou uma mistura mais de Les Paul com Telecaster Do que uma... Do que uma Telecaster do futuro Que é o que eles tentaram fazer Enfim O fato é Eu achei a guitarra maravilhosa Inclusive o Ola acabou de lançar um outro vídeo De uma de sete cordas Se não me engano que é vermelha Eu achei as guitarras lindas Não sei se eu gostaria de uma Ainda estou na dúvida Mas eu achei bem bonita Como você está vendo aí Basicamente é um shape E o pickguard, o escudo, né? De uma tele só que super redesenhada Com um design super mais moderno Super mais metal Enfim Com humbuckers Não é uma Telecaster Enfim Mas é um... Ele estava baseada no shape da Telecaster Vamos dizer assim, né? É... Eu achei muito, muito bonito De muito bom gosto a guitarra É... Me digam aí o que vocês acharam De repente aí Vamos pegar uma Essa é muito legal Lançaram um vídeo inédito Assim com alguém Não sei Não fui pesquisar quem que fez isso Enfim Mas aí está na internet Virou uma notícia aqui Bombou Que é o seguinte Tem esse vídeo do Van Halen Tocando Amsterdam Ou seja Antes de gravar Amsterdam Que entraria no álbum 5150 Então tem ele no estúdio Um vídeo longo Dele treinando os riffs E fazendo umas linhas E... Inclusive eu acho que alguém Entra no estúdio Já assistiu o vídeo inteiro Parece que alguém Entra no estúdio Com uma VHS É... Com uma câmera VHS E grava ele Meio que sem ele saber Aí ele percebe que está gravando Ele continua tocando Enfim É... Parece uma coisa bem casual E é muito legal Muito legal ver Ele fazendo ideias diferentes Que não tem no disco do riff É... Meu É super... Super assim... É... Ocasional Saca? Super free Super leve O vídeo Ele tocando lá Maravilhosamente bem Né? O que a gente vai falar É... Enfim É muito bacana Eu vou deixar o link Desse vídeo Na descrição do vídeo Acho que merece assistir É bem divertido E bem bacana Ver o nosso Saudoso O Eddie Van Halen Brincando com a guitarra ali Fazendo um riff matador Que da música Que viria Que viria ser a música A Mr. Dunk Tá no disco 5150 Muito bacana Outra notícia Bacana É a seguinte O Matt Friedman Deu uma entrevista Recentemente Onde ele disse Que na época Que ele estava fazendo Audition Pra quem não sabe Audition É audição É o... É o teste Que você faz Pra entrar nas bandas Né? Ele estava fazendo Audition Pro Megadeth Ao mesmo tempo Fazendo Audition Pra Madonna Sim Ele teve que tirar Músicas da Madonna Não sei o que E ele disse Que ele estava tenso Porque ele meio que Brigou um pouco Com as músicas Porque ele não tinha Todos aqueles timbres Na manga Ele falou Eu sou um cara do metal Não tem esse Super monte de timbre Maravilhoso Clean E com pequenos Overdrives E efeitos bacanas Né? Eu sou um cara mais básico E tal Não sei o que E ele falou Que ele estava Um pouco tenso Não sei o que Mas o... O grande barato Da notícia É o seguinte Ele estava aplicando Pra tocar com a Madonna E com o Megadeth Ao mesmo tempo Aí quando ele pegou A gig com o Megadeth Que ele fez a Audition Foi aceito Foi escolhido Foi o guitarrista escolhido Pra trabalhar no Megadeth Ele acabou Obviamente abandonando O lance da Madonna Mas é uma coisa Muito interessante E o que nos faz Pensar o seguinte Imagina se ele tivesse Pegado essa gig Com a Madonna Qual seria a história Do Megadeth Hoje sem o Roast in Peace Porque o Roast in Peace Vamos combinar Não seria o mesmo disco Poderia até ter o mesmo nome Mas não seria o mesmo disco Com a falta do Mark Friedman Pense nisso É uma viagem No tempo interessante Sim Agora vamos para aquele momento Em que eu indico um álbum Que eu acho importante De você ouvir Que é o Record Time No Record Time De hoje Eu separei o álbum De uma banda Que eu sou muito fã Foi muito difícil Escolher um álbum Pra indicar Eu indiquei o último Que é o New Black De 2006 Do Strapion Glad Cara Esse disco é o seguinte Primeiro Se você não sabe Quem é Que é Strapion Glad É a banda Death Industrial Trash Do Devin Townsend Antes do Devin Townsend Ter a carreira solo Aliás Teve uma época Que ele teve a carreira solo Em paralelo Com essa banda É uma banda de metal extremo Só que é o Devin Townsend Tocando guitarra Compondo Produzindo E cantando Então você pode imaginar Que é alguma coisa Muito especial Quem gravou a bateria Desse disco Ninguém menos Do que Jeannie Hoagland O Batera Que já gravou Com Que está tocando Testamente agora Que gravou todos os Death Clock Da banda Desenho animado Lá do Do Cartoon Network Do Adult Swim Que é o Brandon Small Na guitarra Já tocou no Death Já Enfim Todo mundo sabe Acho que A história do Jeannie Hoagland É um baterista espetacular Já inclusive Já gravou E tocou ao vivo Com Com o Fear Factory Tive o prazer De assistir o Fear Factory No Brasil Com o Jeannie Hoagland Na bateria Então você Imagina aí Que o bagulho é louco Bom Esse disco É um disco espetacular É o line up Normal do Strapping Glad E o que eu tenho a dizer Nesse disco é o seguinte Esse disco É Primeiro As letras As letras são Tipo assim Um momento onde O Devin Townsend Estava de saco cheio Do mainstream Onde ele Onde ele Ele critica Assim de maneira Quase que aberta As gravadoras E ele critica Tem uma crítica social Muito grande Em relação a outras coisas Tem críticas Inclusive Ao universo do metal E é um disco de metal Cascudo Isso a parte das letras As letras são bem interessantes Tem letras que falam De assuntos mais Relacionados Existencialismo Liricamente é um álbum Bem rico Que tem vários nuances E várias críticas E vários Pensamentos até Profundos Na minha opinião Agora Uma coisa muito divertida Que tem nesse disco Que é Uma música que se chama You Suck Eu não vou falar mais nada Você Ouve essa música Leia a letra Dê muita risada Eu nunca ouvi Tanto palavrão Na mesma música Mas é extremamente divertido Meu Esse disco É um disco Ímpar Da carreira dos caras Eu acho que é Um dos melhores momentos Apesar de como eu sou muito fã É muito difícil julgar Eu gosto muito do Alien Gosto muito do primeiro disco Do Strap and Glad Enfim Eu sou muito fã Então Eu vou escolher esse álbum Esse álbum Eu acho que é um álbum Que No todo Ele merece Nota Oito e meio Nove Diria nove e meio Na minha opinião Então Se você não conhece Tem solos espetaculares Também Linhas melódicas Lindas Coisas culturais Devental São espetaculares Sons de guitarra Produção Cara Composições Riffs Matadores Vale muito a pena Bom Vamos ler comentários Daqueles malditos Tocadores De guitarra São eles Quem são eles Vamos lá Vamos lá Primeiro começamos Com o Primeiro começamos Com o Gabriel Pereira Belren Ele diz Fala aí Silas Tem como fazer Uma dobra De guitarra Em tempo real Mandar o sinal Que sai da guitarra Para dois amplificadores Ao mesmo tempo E qual equipo Para fazer isso Abraço Sim Tem como Cara Tem várias maneiras De se fazer isso Inclusive Tem alguns pedais Eu não lembro o nome Acho que é De si eletrônica Não lembro Mas tem um pedal Aí no mercado Ou dois Que Você liga em estéreo E você faz Essa suposta dobra Que você faria Em estúdio Ao vivo É o Mimic Dobler É o pedal Da TSE Eletrônica Inclusive Acho que tem um novo Da Inventide Que é mais legal Que esse Enfim Como vocês estão vendo Aí na imagem É esse pedal Aí É Esse é um jeito Bacana de fazer Porque basicamente É o seguinte Você tem um pedal estéreo Onde você entra Como é o nome? Você entra com o som E ele explica o sinal Ele vai adicionar Uma leve desafinação No segundo Sinal E um Milionésimo De delay Que é basicamente O que acontece Quando você faz Uma dobra de guitarra Dentro do estúdio Você nunca toca Exatamente no mesmo tempo Sempre tem uma Pequena diferença O que dá Aquele corpo E Uma leve desafinação E uma leve desafinação Então isso é muito comum De fazer Isso não é muito difícil De fazer Inclusive com delay Você põe o delay No máximo O mix O delay no máximo Manda para um amplificador E o outro sinal seco Você manda para o outro Então você vai ter Uma dobra Fica muito parecido Com uma dobra É possível você fazer isso Mas não fica exatamente A mesma coisa Você não tem exatamente O mesmo efeito De fazer uma dobra De guitarra Feita no estúdio Mas Dá uma dimensão Muito legal E um peso bem grande Funciona bem Carlos Raimitri diz A guitarra Na porta De boa Ninguém rouba Aí é assim Cara Quando eu mudei para cá Para Charlottesville Na Virgínia Eu fiquei bem impressionado Com a minha vizinhança Primeira casa que eu morei Aquele monte de coisa Chegando da Amazon Eu ficava o dia inteiro Na porta E ninguém roubava Eu falei assim Se fosse em São Paulo Cara Não Realmente Ninguém pega Só que tem uma questão Muito importante Isso é numa cidade Pequena Em determinados lugares Dos Estados Unidos Que você tem esse comportamento Numa cidade grande Isso não acontece Se você deixar alguma coisa Na porta ali Por muito tempo Alguém vai roubar Não tem essa Mas de uma forma geral Aqui é muito comum Os vizinhos Receberem coisas E as coisas ficarem Horas na frente da casa E ninguém pega Entendeu? É muito comum Pessoas com comportamento Um pouco mais Eu não quero fazer para os outros Que eu não quero que faça para mim Então tem um pouco Esse raciocínio sim Eu tenho que dizer que tem Mas isso acontece Em cidades menores Com menos movimento Em bairros isolados Até numa cidade grande Mas num bairro isolado Mas de uma forma geral Acontece isso Mas depende do lugar Gustavo Celane diz Boa Silas Você poderia fazer um quadro Reagindo aos pedalboards Dos famosos Ou até mesmo Dos inscritos Parabéns pelo canal Gustavo O homem que dá bunda Por um centavo É Eu já pensei em fazer isso Várias vezes Inclusive tem até um nome Para um programa Que chama Pedalboard Rescue Que é Eu tipo Pedindo para a galera Me mandar fotos Ou vídeos Do seu pedalboard E eu fazer uma análise E tentar ajudar Da melhor forma possível Dentro da minha capacidade Tentar ajudar o cara A montar esse pedalboard Ou reorganizar Ou simplesmente Adicionar coisas novas Ou simplesmente Encontrar algum problema De ordem de sinal Ou Essa maneira não é boa Você pode tentar essa maneira Onde você está ligando Esses pedais Em que amplo Então Eu gostaria muito De prestar esse serviço Que seria um programa Muito legal Eu teria que fazer Um programa isolado O que vocês pensam disso? Porque eu já tenho Essa ideia na minha cabeça Há muito tempo Foi por isso que eu escolhi A pergunta do Gustavo Celane O homem que dá bunda Comendo salame Ítalo Ícaro Soares diz Essa guitarra serve Para fazer as bases Ou só serve para solar? Mariana Messias diz Sou apaixonada Por essas guitarras E adoraria ter uma Pena que aqui no Brushell Uma dessa custa Um ano do meu aluguel Haha Ô Mariana Mariana Dá um pulo lá Como é que é o nome? É Dá um pulo lá Na 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 Montreal Music Fala com os caras lá Que eles vão te dar Um desconto de 10% Mais 12 vezes Sem julgos É Mano É embaçado O dólar está alto aí Né Esse é o problema O problema é que a guitarra Nem é tão cara O problema é que o dólar Está muito alto Desde 2000 e... Acho que em 2016 o dólar começou a subir Não parou mais É... Enfim Fernando Alves diz Silas Curiosidade Você disse que está com uma caixa 4x2 na outra sala muito alto Como você faz para isolar esse sonzão de esmagar o crânio? Afim de não incomodar as pessoas próximas Parabéns pela conquista Tenho vontade de ter uma solar Pois só sei fazer base Outra piada de tiozão de churrasco Enfim É... O... Como é que era o nome dele? Fernando Alves O lance é o seguinte, cara Essa é uma ótima pergunta Porque eu venho trabalhando com um isolamento naquela outra sala ali É... Não sei se vocês conseguem ver Vamos filmar ali Tem uma porta Não, tem uma porta ali, ó Vocês conseguem ver? Ah não, tem a luz na frente Bom, ali Atrás da luz tem uma porta Atrás da luz tem uma porta E atrás da porta tem um amplificador Alto pra caralho Bom, enfim É... Atrás da luz tem uma porta Atrás da porta tem um... Um... Como é que é o nome? O que eles chamam aqui? Closet Esse closet ele é... Como o meu estúdio está no subsolo Ele já é... É... Todo revestido por concreto É... Sendo revestido por concreto Isso já ajuda muito a isolar pro resto do planeta Só que é o seguinte Entre esta sala e a outra Que é um closet grandão Onde fica o ar-condicionado e tudo mais da casa E um depósito meu com algumas coisas Eu fiz um canto onde eu ia pôr amplificadores Como existe uma... Um acabamento de... Uma espessura mais ou menos Dessa grossura de lã de rocha Em torno da sala toda Pra não vazar som pra cá É... Eu... O que que eu fiz? Eu coloquei uma espécie de sala Dentro da sala Eu comprei um... Um domo de acrílico Que chama da... Da Acoustic Solutions Que foi feito pra isolar o amplificador E ele vem com uns... Uns... Uns abafadores de... De... De lã de rocha também Né? E... Todo coberto Com lance de velcro Enfim Depois eu vou fazer um vídeo mostrando isso E a minha surpresa é o seguinte Funcionou muito bem Mas... Eu tive que fazer algumas mudanças Tipo... Primeiro Eu tive que fazer um furo E com uma passagem Pra os cabos passarem Eu tive que colocar no rodapé da porta Uma borracha acústica Pra isolar mesmo E na volta da porta toda E... Ali dentro dessa sala Que já tem lã de rocha Não sei o que 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 eu fiz? Eu fiz um... Esse... Essa... É um... É um cubo de acrílico móvel Né? Ele abre e fecha a porta E ele tem... É... Seis lados de... De um... De um... De um abafador Feito com lã de rocha E com tecido Da Acoustic Solutions Onde tudo isso trabalha junto E quando eu fecho a porta do acrílico Mais a sala É praticamente zero Que eu ouço aqui desse lado Então é um... É um vazamento de grave Muito pequenininho Funcionou muito bem Mas eu venho trabalhando nisso Há mais de... Três meses Eu terminei agora Foi por isso que eu fiz aquele vídeo Com o amplificador lá dentro Em vez de usar O Torpedo Live Foi por causa disso Mas... Via de regra O que isola som É massa Massa Não adianta você por espuma Espuma é pra tratamento acústico O que isola é massa Vidro É... Lã de rocha É... Outra parede Enfim Bom, essa foi a última pergunta Vamos agora pra aquele momento Que muita gente Fiquei muito feliz No último vídeo Aí a galera falou assim Pô, Silas Não, pelo amor de Deus A maioria esmagadora Quero o Toy Time de volta Mas eu vou manter o Toy Time Uma semana sim Uma semana não Ok? Eu acho que vai ficar Todo mundo feliz assim Então vamos pra aquele momento Onde eu mostro algum monstro Robô Alguma criatura Que eu tenho aqui no estúdio E que você que não gosta Deveria se ligar Que é o seguinte Tem tudo a ver com música Essa parada O Toy Time Sim, mais um... Como é que é o nome? Mais um Toy Time aqui Hoje eu vou falar de uma peça Que eu comprei em Los Angeles Acho que foi em 2016 Quando eu tava na Nam Show Que eu vou lá todo ano Aí eu tava em LA E tem uma loja em LA Que é muito legal Que chama Wackle Que tem tudo de bom Relacionado ao mundo do crime É uma galeria de arte Art Pop Barra loja E lá os caras tem várias coisas Então eu encontrei Esse boneco aqui Que chama Cloth Head Que é tipo cabeça de pano Seria uma ideia De um espantalho De um artista plástico Que chama Dr. A É aquele lance Eu já comentei aí no canal Pra quem curte o lance do Toy Time É o lance mais do Toy Art Quando pessoas que fabricam peças decorativas Chamam artistas pra fazer Um determinado ilustração Ou desenho em cima Ou simplesmente um artista Que faz os seus próprios designs A marca disso daqui É da Toy Cube Só que é com Q Toy Cube não é com C Não é Toy Cube É Toy Cube com Q É uma empresa que faz uns Toy Art Muito legal Os caras estão na ativa ainda Esse cara aqui Esse Dr. A Eu não sei quem é Eu procurei Não apareceu nada Mas ele fez esse espantalho aqui Que é muito legal É bem bacana Eu achei bem bacaninho Estava em promoção Porque os caras não fabricam mais Enfim Eu comprei cara Cloth Head A tradução é tipo Cabeça de pano Tipo espantado A caixa é bem legalzinha É um lance do Toy Art Né cara Enfim É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do Cabeça de Pano Bom gente Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Espero que vocês tenham se informado Se divertido aí Não esquece de deixar o seu comentário Dizendo se você quer mesmo Esse programa que chama Paddleboard Rescue Resgate do Paddleboard Ou seja Vou lá Resgatar Enfim Dentre eles Dentre eles Impulso Os quais vocês não tem direito No esquema do Patreon Mas os outros dois pacotes Dentro do Patreon Tem direito De graça A esses Impulso Respons Todos os meses Então é isso aí Só pra dizer aí Que eu pus esse cupom aí Pra fazer essa presa Pra vocês Que vocês merecem Não é? Então é isso aí Gente Muito obrigado A todos vocês do Patreon Muito obrigado A vocês que assistem O programa Muito obrigado Por acompanhar Muito obrigado Pela audiência Pela paciência E por ter o complexo De decência Beijo Fui